Será que a sua transportadora precisa de um roteirizador de entregas? Existem três sinais de alerta e é isso que você vai descobrir assistindo a este vídeo. E se algum desses sinais acontecem aí na sua transportadora, mas você não sabe como escolher um roteirizador, fique tranquilo. Neste vídeo vou te indicar o melhor roteirizador de entregas, em detalhe, acessível até para quem está começando. Bom, vamos lá. Só você que vive o dia a dia do transporte sabe o quão difícil é controlar entregas. Afinal, muita coisa pode acontecer até que aquela mercadoria chegue no cliente final. Quem já acompanha aqui o canal sabe que a nossa missão é simplificar a logística. Por isso, selecionamos os três principais sinais de alerta que significam que você precisa melhorar o seu processo de roteirização e são um risco para o sucesso das suas entregas e para o seu faturamento. O primeiro sinal de alerta é perder tempo demais escolhendo rotas. Vou começar com uma pergunta. Quanto tempo você gasta para roteirizar suas entregas hoje? Considerando toda a complexidade, desde escolher o veículo e se for uma carga fracionada, fazer a subdivisão por região e tudo mais. Porque pense comigo, a roteirização começa antes mesmo do carregamento do caminhão. É quando você analisa todas as entregas e faz a separação das cargas de acordo com o trajeto mais curto e rápido. Muitas vezes se gasta horas no dia tentando sequenciar corretamente sob pressão para liberar a carga. E o mais comum é que a responsabilidade por essa tarefa fique nas mãos do motorista, o que de longe não é o ideal. Porque fazer o planejamento das rotas é uma etapa muito estratégica. Avaliar os caminhos, definir a melhor rota para realizar as entregas no prazo e de forma econômica. Então, se isso está acontecendo aí na sua transportadora ou se você nunca deu a devida atenção ao tempo que é perdido para roteirizar as entregas e quem faz essa roteirização, cuidado! Estamos falando somente de uma das partes mais importantes da entrega, que define o tempo para chegar até o cliente e até possíveis prejuízos com combustível. Para quem quer ser eficiente, um roteirizador de entregas já não é mais uma ferramenta opcional. Ele é fundamental para definir os melhores trajetos e rotas de forma mais rápida, utilizando menos recursos. É uma solução estratégica para otimizar seu tempo, evitar erros, escolher a rota ideal para cada entrega, considerando até mesmo a capacidade do veículo. O segundo sinal de alerta é perder prazo de entrega. Todo mundo sabe que imprevisto da acontece e isso pode afetar o prazo da entrega, mas normalizar o que define sua eficiência e seu comprometimento com o cliente é arriscado. Uma entrega em atraso influencia na recompra do cliente. Independentemente se o seu cliente for uma loja, uma indústria, um e-commerce ou o que for, sua imagem fica manchada como um parceiro de transporte descomprometido. Por isso, uma característica comum dos transportadores que se preocupam com o cliente final é investir em informação. Sede em sistemas que facilitem o dia a dia na roteirização rápida e eficiente na parte da documentação para liberar o quanto antes a carga, na informação em tempo real, ajudando na previsibilidade. Inclusive, previsibilidade de atrasos é um ponto importantíssimo que pode te ajudar no relacionamento com o seu cliente e com o cliente do seu cliente. Por exemplo, imagine que você tem um sistema de controle de entregas que além de ter um roteirizador, permite acompanhar em tempo real o motorista e a rota que foi definida. Você percebe que o motorista está há muito tempo parado no mesmo lugar ou recebe a notificação de que o motorista realizou uma entrega fora da sequência definida. Com essa informação, você já consegue atuar para evitar atrasos. Um ponto crucial que define a confiança que o seu cliente vai ter em você e vai além da pontualidade da entrega é a sua preocupação em ser um parceiro transparente. E isso só é possível com a ajuda da tecnologia. O terceiro sinal de alerta é não ter certeza de que a rota definida está realmente sendo seguida pelos motoristas. Já imaginou ter todo o trabalho para roteirizar as entregas e o motorista decidir seguir o caminho que ele já conhece ou realizar a entrega fora da sequência? Se você não sabe onde está o motorista, como está o andamento da entrega em tempo real sem precisar ligar ou enviar mensagem no WhatsApp, esse é um sinal de alerta. Você já sabe o quão importante é planejar a rota das entregas mas tão importante quanto isso é que os motoristas realmente a sigam. O roteirizador é essencial para definir o melhor trajeto e se você quer ter a certeza de que a rota definida está realmente sendo seguida pelos motoristas é necessário acompanhar e rastrear as entregas. Inclusive, você sabia que acompanhar as entregas virou um fator decisivo para a compra? Segundo a pesquisa da Full Rover, 96% dos entrevistados afirmou que opta por rastrear suas compras online sendo que 43% conferem o status da entrega diariamente. Ou seja, não oferecer um acompanhamento aos clientes é o mesmo que se colocar para fora do mercado. Então muito cuidado! O que será que custa mais? Perder um cliente ou investir em um sistema? Atualmente, existem aplicativos para gestão de entregas com preço que cabe no bolso até mesmo de quem está começando. Com o sistema de controle de entregas, você consegue monitorar em tempo real os motoristas, o trajeto realizado, quantas entregas foram feitas, quantas faltam e ter a informação rapidamente para o pessoal cliente. Então, como prometido, aqui vai uma dica de sistema de gestão de entregas que faz a roteirização automática. O Active Tudo Entregue. Com ele, você define as regiões, bairros ou CEPs que irá atender, o sistema faz a roteirização automática, define o melhor trajeto e sequência para cada entrega. Depois disso, com apenas um clique, você envia para o celular do motorista que vai visualizar no aplicativo as entregas e coletas na ordem em que deve ser feita. E até o cliente do seu cliente consegue acompanhar a entrega sem precisar ligar para você e sem que você precise ligar para o motorista. Chegou a hora de transformar a tecnologia em uma aliada. E assim você vai conseguir fazer roteirizações eficientes, diminuir os prazos de entrega e tornar um parceiro de transporte ideal para o seu cliente. E aí, esse vídeo te ajudou? Conheça nossas empresas e nossas soluções para simplificar a logística e transporte. Aproveite para seguir as nossas páginas, redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e no TikTok. Muito obrigada e até a próxima! Tchau, tchau!